Quando eu encontrei a Pri, eu tava fazendo pela segunda vez um curso de meditação E naquele momento eu tava realmente me convertendo, saindo de um ateu pra alguém que acredita em uma força maior E a importância realmente das conexão com o coração, com o outro, e da meditação e da oração Então eu tava meio que me descobrindo saindo do mundo material pro mundo mais transcendental E a Pri tava fazendo a mesma coisa E daí, terminando que no início a gente fazia a competição de quem ficava mais tempo fazendo o Sudashan Kriya Que era uma meditação de 50 minutos todo dia E a gente ficava competindo um com o outro pra ver quem ficava mais tempo sem quebrar a sequência Então, desde o início, o que era mais importante pra gente? Deus, ou a espiritualidade, ou a conexão com algo maior Eu tava subindo ele na minha escadinha, mas meio que já tinha decidido que era o primeiro e a Pri também Ela também já tinha lá, mas tava ficando cada vez mais no alto Então, o que guiou nosso caminho principal era a espiritualidade, Deus e o sagrado O que normalmente é o que acontece com os casais que dão certo quando mais tempo, né Eles se encontram na igreja e coisas assim, né, por que será? E aí E aí Obrigado.